Agora, 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 vamos lá, como é que você se chama? Otávio. Otávio, e você? Oi. Oi, Otávio, o que é que você quer ganhar de presente? Um avião. Um avião, e você? Eu quero um ticatubo. Você merece, não fica, você merece ganhar um presente? Vocês são bonzinhos? Vocês não brigam? Não. Não? Está na escola já, não, tá? Não, você está de pera, né? O que é que você gosta de fazer lá na escola? Brincar, mas com o quê? Ah, é? Eu sei o nosso de brincar. Eu gosto de brincar. Mas, vocês estão comportados em casa, vocês não brigam, não é? Não, 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 não. Bom, não é? E vocês passeiam muito com papai e mamãe? Sim. Passeia. Vocês já viajaram para onde? A gente já viajou dois. Desculpa. Eu já viajou da gente façam um transporte. E o resultado é o laboral. Sim. A gente tem o trem, assim mação. A gente... E... O que você não gosta de comer? Eu gosto de tomate. O que você não gosta de tomate? Eu gosto de opate. O que você gosta de opate? De tomate ou não? Goste de tomate? E você, o que você não gosta de comer? Eu não gosto de comer tomate. Por quê? Porque eu gosto de comer também. Você gosta de sementes? Eu só gosto de sementes. Você tira a semente do tomate que não fica ruim. É porque eu só gosto de tomate na torta, entendeu? Só? Ah, então tá bom. Tá, um feliz Natal pra você, tá? Tchau.